Fala galerinha, beleza? Aqui é o John e bem-vindos ao canal GameZone, trazendo para vocês aqui um tutorial de como atualizar os elencos do FIFA 19 e do Xbox 360, certinho? Eu vou estar explicando isso para vocês, teremos duas etapas, uma no videogame e outra no computador, certinho? Bora lá, lembrando que para isso a gente precisa de um pendrive no formato FAT32 então se é a primeira vez que você está fazendo isso, formate o seu pendrive diretamente no Xbox porque isso vai facilitar ter mais compatibilidade, tá bom? Então faz isso, se você já tem seu Xbox lá, já usa seu pendrive no Xbox, tá tranquilo, beleza? Vamos começar aqui indo no nosso FIFA, né? Bom, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui, antes de iniciar o FIFA é selecionar o dispositivo de armazenamento, tá bom? Aqui selecionamos o nosso dispositivo de armazenamento Ele carregou Vamos aqui, ó, avançar até personalizar Em seguida a gente vai em perfil E vem aqui, ó, salvar elencos Aqui já tem um salvo, mas eu vou ignorar isso aqui, ok? Elencos 2, tá? Memoriza o nome ali, ó, elencos 2 porque eu já tinha um elenco salvo e eu esqueci de apagar, tá bom? Então vai ser elencos 2, eu vou Poderia renomear isso aqui com outras coisas Mas não, eu vou dar um start aqui só pra manter do jeito que tá Então ali, ó, repara que ele agora tem dois elencos, tá vendo? Mas o que importa aqui é o novo que a gente criou Ignora o primeiro, tá bom? Elencos 2, é isso aqui que a gente vai precisar Vamos agora voltar lá pro computador, certo? Vamos dar um pause aqui Seguinte, ó, a gente aqui com o nosso Horizon aberto Apare no seguinte Deixa eu apagar esse elenco daqui que eu não vou precisar Não, ok, apaguei Se liga, ó, aqui a gente tem o elenco que a gente acabou de criar lá no videogame, não é? O que é que eu vou fazer aqui? Pera aí que eu... Deixa eu ver aqui, beleza, tá bonitinho O que é que eu vou fazer aqui, ó Lembrando que isso aqui é o que tá no pendrive, tá? Eu peguei meu pendrive e pluguei aqui no meu computador Abri o Horizon E vou arrastar ele pra fora Arrastei pra cá Agora, eu vou pegar o elenco que eu baixei Vou deixar esse aqui Tá aqui Esse aqui é o elenco que eu tenho mais atualizado Vou me distrair E tá aqui Ok? Eu vou arrastar aqui pra dentro Soltar... Pera aí Vou soltar aqui Tá vendo aqui? O que a gente vai fazer? Copie todos os dados Que tiver bem aqui Menos do FIFA 19, tá? Então, Profile ID Cola aqui Device ID Cola aqui Console ID Também cola aqui Vou clicar aqui agora em Save, Refresh and Resign Eu gosto de clicar mais de uma vez É pra garantir que a porra vai salvar direito, né? Aí feito isso, ó Tá aqui aberto Vamos fazer o seguinte Esse aqui eu não preciso Vamos arrastar para o trabalho Só como backup mesmo Esse aqui também Arrasta Aqui, ó Eu vou apagar Esses dois Esse aqui porque ele girou Eu não preciso disso Aqui vem um pequeno detalhe, ó Se liga Esse aqui Isso é o que eu acabei de fazer, né? Eu vou arrastar E vou soltar aqui dentro Posso fazer duas coisas aqui, ó Duas coisas que eu posso fazer Arrastar e soltar Ele copiou Ou vir aqui em Inject New File E achar o diretório Mas aqui vamos observar uma coisa Repararam que apareceu dois FIFA aqui? Pelo menos comigo Dessa forma aqui Não funcionou Não sei o que aconteceu Comigo não funcionou O que é que eu vou fazer aqui, ó Eu vou vir aqui No meu pendrive Tá? Aqui, disco removível Aqui na pasta contente, ó Se não aparecer a pasta contente aqui Você vai vir organizar Opções de pasta e pesquisa Modo de exibição E vem aqui, ó Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas Marcou essa opção aqui Vai aparecer Aqui agora, ó A gente vai abrir isso aqui, ó 4, 5 Que é o número do FIFA Não, pera, pera Cadê, cadê? Aqui, 0, 0 Ó, tá vendo aqui? Aqui é o squad A gente colocou Ele não poderia estar aqui Certo? Era pra ele estar Nessa pasta aqui Tá bom? Então, bora fazer o seguinte Eu vou pegar isso aqui Cortar Ah, outra coisa que eu comentei aqui pra vocês Ó, faz o seguinte Quando vocês vierem aqui Antes de apagar lá O que eu mandei vocês apagarem Vem aqui E confere A pasta certinha, tá? Geralmente essa aqui, ó 4, 9 Com F9 no final 0, 1 E vai estar aqui, ó Geralmente é nessa pasta aqui Aparei o nomezinho aqui 4, 5, 4, 1, 0, 9, F9 Isso aqui é o ID do FIFA Tá bom? ID do FIFA Aqui embaixo, ó O título e o update Que a gente vai fazer Ah, não Aqui embaixo é o Os elencos Aqui é o Titulo e o update Tá aqui Tá vendo aqui, ó O mesmo nome Esse código aqui É o código do FIFA Certo? Então colocamos aqui Bonitinho Eu vou fechar aqui rapidinho O Horizon Aparei no que vai acontecer, ó Fechei o Horizon Vou abrir aqui novamente E a gente vai agora Fazer o teste Pra ver se lá funcionou Deixa eu conferir aqui primeiro Abriu Games Aí tá aqui, ó O jogo que tava aqui Veio pra cá Agora Precisa apagar Esse aqui que não tem nada É isso aqui Apaga isso daqui Esse 0, 0 apaga Vamos de novo aqui Tá gravando, né? Beleza Abri aqui de novo Pra gente conferir Que o outro lado foi apagado Porque às vezes dá conflito Entendeu? E acaba que ele não encontra nenhum De novo Games Tá vendo, ó O outro sumiu E só tem esse aqui Vamos passar agora O título e update, ó Titulo e update Ele vai tá Aqui, ó Estamos aqui com o nosso título Update E faz a mesma coisa Arrasta ele pra o Horizon E vai adicionar Prontinho Estamos terminando por aqui Vamos agora pra o videogame Eu vou colocar meu pendrive E vamos conferir aqui Se tá tudo bonitinho Se tá tudo certinho Tá bom? Tem que ter aqui agora Elenco 2 Vou novamente em perfil Carregar elenco Selecionar dispositivo Pera aí Que ele não reconheceu O pendrive ainda não Pronto Selecionar dispositivo Pera aqui Pronto Reconheceu Se você fizer tudo certo Tudo correto Vai aparecer Essa mensagem aqui Vai dizer que o dispositivo Já possui um dado salvo Do FIFA 17 Mas aqui é 19 Vamos enganar essa aqui Eu vou dar um ok E tá aqui, ó Elenco 2 Aqueles lá que eu acabei de criar Eu vou Dar um continuar Ele vai carregar Carregou Belezinha Pra garantir Que tá tudo certinho Que a gente sabe Que funcionou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Editar Times Gerenciamento De time Eu vou Na Inglaterra E no Manchester United O Cavani Tem que estar lá Tá vendo ali, ó Cavani Então essa aqui É a formação Do nosso Update Do Squad Ficou porque o grande Mas eu quis explicar Direitinho pra vocês Espero que funcione Qualquer dúvida Deixa aí Nos comentários Que eu tento ajudar vocês Belezinha Até isso aí Eu sou o Dion Esse foi o canal GameZone Um breve tutorial pra vocês A gente se vê em outros vídeos E valeu